Carerinha, hoje a gente tá aqui pra fazer mais vídeo. Eu sou a vovó Lúcia do Bernardo. E hoje ela tá aqui pra fazer um vídeo. É, eu sou a bisavó de Bernardo e estou aqui pra fazer um vídeo. Com Lúcia e eu. Com Lúcia, Bernardo e Leamara. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês o vídeo. Olha aqui a carreta com o carrinho. E, sabe, esse carrinho tem esse negócio aqui. E tem esse negócio que dá pra pôr assim. Carrinho tem esse buraco aqui que dá pra pôr. Tá vendo, gente? Então, gente. Esse carrinho aqui é da grande pintadinha. Esse carro é do Ben 10. Pega um aqui, por favor. Agora você vai falar o nome desse carro. Esse carrinho aqui é um Jeep, não é, Bernardo? É. Um Jeep. Esse é Fusquinha. Esse é o carro que pegamos carro. Esse é um carro. Um outro carro. O trator, o caminhão de esgoto. O trator. Mostra o caminhão de esgoto pro pessoal. Aqui o carrinho, a moto, o caminhão, o carro, o outro carro, dos animais. E o caminhão de bombeiro. Então, gente, eu tenho mais que eu vou mostrar pra vocês. Sabe aquela moça? Ela me deu o Jeep porque eu troquei pelo Tigre. Então, eu vou mostrar pra vocês o Chifre. Olha aqui o Chifre. Gostaram, gente? Até cabe. Experimenta, gente. Tá cabendo, gente? Na cabeça? Então, é. Temos uma novidade pra falar. É. Cúmpice de resgate. E as jiquetitas vão despedir. E hoje vai passar mais um caprito de cúmpice de um resgate. Carrossel. E carinha de anjo. É. Já passou carinha de anjo. Mais um caprito de cúmpice de um resgate. Carrossel nem passou ainda. Chiquetista nem passou ainda. É. Mas agora a TV não tá desligada porque ela tá atrapalhando o nosso vídeo. Então, gente, fica aí. Fica esperando. O que mais é isso? É. Ô, gente. Mas, mamãe, não tem... Ô, gente, já sinto uma bainha aqui. Uma bainha rosa. Olha o barquinho, gente. É tão difícil ou fácil de fazer. Quem que fez pra você? Ó. Foi sua bisa? Você gostou? Se não viram isso. Isso daqui, gente. Tá vendo? Quem que fez isso aí? Foi eu. Berta. Foi muito bonito. Pus durex, eu posso rasgar a folha, aí eu colorei aqui, escrevi o nome meu, tudo, e aí eu pus assim na parede, posso pôr os durex. Eu vou rasgar o dia deus, tá bom. E, gente, vou ficar telefonando aqui, fica telefonando aqui, ó, vocês querem ligar pra quem? Gritem, querem ligar pra quem? Pra quem não. Vovô, vovô. Pratum ou vovô? Vovô Carlão. Então, liga pra ele, gente. Deixa eu ver qual o número dele. É zero, zero, bolinha zero. Zé, zero, bolinha zero. É. Quer dizer, não, peraí. Zero, zero, bolinha zero. É, pergunte pra ele se ele já tá dormindo. Alô? Carlinho? Ah, ele já tá acordado. Ele quer falar com você. Carlinho? Ô, Carlinho. O quê? É. Ô, gente, eu tenho mais novidade. É, a gente amanhã vai despedir do cúmplice de resgate e a jaquetita, assim, então, vamos despedir, é, vamos despedir. Tchau. Tchau. Manda uma joinha para umas gareirinhas aí que não conhecem nós. Para o canal. Ó, isso, para o canal. Beijo, beijoca. Beijo, beijoca. Tchau. Tchau.